Olá meus forterrâneos, eu sou o Dr. Braga e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox, um desflete de acontar. E nesse vídeo vou dar texto de uma última vez a APRMK2, antes de fazer a comparação definitiva dela com a Explosion Gear. E bem, pra isso eu devo analisar uns atributos, tipo pontos e tudo mais, a versatilidade e não deu tempo, infelizmente. Também a velocidade. Bom, em velocidade eu sei que ela perde atributos, mas aqui ela parece que é um pouco mais rápida. Mas tipo, a DMT da Explosion tem mais coisa, era um pouco mais lagada, era tipo um arrasco. Cara, vou matar tudo pra cá, então vou procurando. Ih, já recarregou aqui. Só esse negócio de você carregar rápido pra caramba é uma vantagem absurda da Savage Demise. Não, Savage MK2. Bem, é isso. Se é novo no canal, já se inscreva pra ajudar esse canal a crescer. Dê like e compartilhe pra poder continuar. E já coloque aí a hashtag Savage. Nos comentários, igual essa hashtag, vai aparecer no início do próximo vídeo, igual a esse daqui. E vamos nessa. Já foram uns 10 de bravala. Ainda falta 70, aí é complicado. Esse mapa também é muito títano. E bem, como eu falei, a primeira atributa são as estatísticas em si que eu vou analisar. Eu já sei que perde pra Gold. A Gold, melhor a Explosion. A Explosion tem mais dano, tem mais velocidade. Essa aqui tem mais lâmina. Mas como eu falei, a Savage parece ser mais alta do que a Gold. A Explosion, sempre com tanto. Mas, os atributos são os mesmos. Tanto a Savage Melerata quanto a Explosion. O Hunter tem os mesmos atributos, tá? A DMT que forjou elas. E a velocidade dos golpes. Melhor a velocidade de recarga. A Savage é muito superior. Tem que falar também que o da Savage é mais adversário. Pode usar do chão sem problemas. E pode fazer uma estratégia. O atributo que é considerável. Aqui, ó. Como recarregar rapidinho, não precisa se preocupar. Já recarregou o primeiro ataque. Isso daqui vai pesar muito na conta. Eu não queria fazer um vídeo 2 antes de atualizar. A comparação antes da atualização. Porque sempre que atualiza eles mudam bastante. Aí vai fazer o vídeo todo errado. Se bem que refazer o vídeo até ia ser lucrativo pra mim, né? Ia ter mais mil. Mas é aqui, eu preciso fazer um negócio evitente. Que vai funcionar por um bom tempo. Ou um vídeo meio fake. Não que seja fake, mas vai estar desautalizado. Aí vai ser ruim. Opa, seus corpos. Eu nem vi que missões eu tinha hoje. Aqui, ó. Essa habilidade do C é muito boa. Se eles puderem combinar. Se um dia permitirem combinar a habilidade. Eu ia pegar essa habilidade do C. Eu ia pegar a explosão lá. Do kamikaze da explosão. Eu ia deixar aquela habilidade de soltar foguete também. Pra ter me entendido no novo. Porque aquilo lá é basicamente um corta-mão muito mais rápido. E eu ia deixar o self-hearing. Só isso já seria muito bom. Opa, seus pulos da mole. Presenteinho pra vocês. Como eu falei. Você pode usar essa habilidade de qualquer canto. Facilita muito. Acho que essa é a principal vantagem da Savage MK2. Em relação a explosão. Ele é muito mais versátil. Você pode usar em qualquer canto. Além de recarregar é rápido. Ah, outra coisa importante também é que. Na explosão. Sempre que você usa habilidade. Você fica meio laigado. Isso é ruim. Até porque os titãs podem pegar você. Já com a Savage isso não acontece. Você fica invulnerável. Enquanto você tá usando ataque. Os titãs não podem te pegar nem da dano. Você fica imorrível. Famoso imortal. E eu tinha que ter uns cornos, hein? Acho que o geral já morreu. Pra variar. É, tinha uns seis aqui. Só sobrou dois. É igual até com o texta mesmo. Você vê, todo mundo já morreu. Inclusive, ó. A galera aí que tá bugada. O boom do cabelo 9 ainda tá rolando. Se tu equipar o cabelo 9, o jogo não vai enrolar direito. É o cabelo amaldiçoado do Herobrine. Ah, achei mais um. Mais um aqui, ótimo. Ah, este é o último cara ali, ó. Nem sei o que que ele tá fazendo. Provavelmente alguém morreu aqui e juntou um monte de titã no campo. Onde está difícil. De ver. É, acho que é isso mesmo. Olha lá. Ah, não. É, foi só alucinação. Como já dizia o Felca. Ninguém ignora a alucinação. Inclusive, isso daqui é aquela habilidade do giro melhorada. Mais rápida. A questão é. Será que tem um limite? Desde que dá pra matar? Eu vou ter que testar isso na próxima. Cara, eu vou enterar o cabo. Isso aqui. É muito bicho. E é claro. Por ser a Savage MK2. Você ainda tem a habilidade do Z. Que é muito boa ainda. Embora ela recarrega devagar. Essa habilidade do G hoje em dia perde. Para as habilidades da Explosion. Habilidade da Explosion. Explodir tudo. É muito melhor do que o Z da Savage. Embora o alcance seja menor. Por exemplo. O C lá. Você vai rodando e soltando bomba. Em uma área pequena. Aquilo ajuda pra caramba. Então eu consideraria o C. Muito melhor do que esse. E é isso. Vamos pra próxima partida. Compartiu a bomba. E vamos nessa. Pra testar o limite de kills. As habilidades. Eu vim aqui na Distância Fêmea. Eu não entendi. Por que o mapa tá todo preto. Calma aí. É. Esquisito. O mapa tá preto. Acho que deu uma bugada. Na renderização da luz. Mas. Fazer o guin. Vamos lá. Hora de caçar a Fêmea. Vamos lá. Ó que eu vou curar teu olhinho. Você vai ver. Vai ficar. Seguindo. Não. Desligou a bugada. Calma aí. Eu resolvi. Deixa eu matar esse trouxa. Outro ponto também. Que a gente. Da Savage. Tem um alcance maior. Mas ainda tem muito que analisar. Nesse ponto. É o ponto forte da Savage. Como eu falei. É a versatilidade. Ela é boa pra qualquer situação. Enquanto que a Explosion. Você é muito obrigado a atrair o T-Stand pra você. Quem que me deu dano. Quem que foi o cu. Mas eu tenho que testar os limites dessa. Se o resto da Explosion é melhor. Ela tem mais velocidade. Tem mais dano. E é claro. Pra você poder matar um monte de T-Stand de uma vez. Você tá na vantagem. Não que isso aqui não consiga mais. A Explosion é feita pra dar dano em área majoritariamente. Então pra que que é matar T-Stand em massa ela é melhor. Enquanto que essa aqui é pra matar grupos menores. Por exemplo. Quando vem dois T-Stand juntos. Você pode só usar um C. E pronto. Agora vou te futei. Aí complica. O Magavudu me pegou. E por que que esse T-Stand me tá tão escuro hein. Amo o maluco. Mata o. Mata ela aí. Tá. Agora eu mato. Até que os caráis tá bobeando. Ou cuido do serviço. Sai pra lá ó. Não encosta em mim com essa mão suja de sei lá o que. Tá suja de Armin. Eu sei o que é aquele negócio que ele faz de lá no teu cristal. Nunca pergunte ao Armin. O que que o cristal da área tava molhado. Vamos ver. Se eu colhi na P que eu vou me ferrar. Deixa eu usar o X. Dá pra juntar mais C. É. Tem o limite pelo visto. Acho que dá pra matar no máximo uns quatro com o C. Aí já complica. Então já não é uma DMT tão boa. Tá. Aqui tem vários carambolos. Olha o tanto de bicho. Eu vou usar o C aqui. Deixa eu só juntar a galera. Tem que achar que tem um cara ali com o Savage né. Não posso bobear. Vou usar isso aqui. Hum. Não tem limite não. Enganei. Agora vamos ao X. Ah. Então não tem limite. Ótimo. Eu posso simplesmente mandar todo mundo pra bala. Principalmente a peixeira. E a firma tá demorando hein. Antigamente em quatro minutos você já vencia. Hoje em dia ela tá mais difícil. Então realmente o negócio colocou ele. Caramba já recarregou. Tá querendo puxar pau pra Savage não. Mas isso faz toda a diferença. Ih. Me pegou. Pegava. Vou te comer. 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 Faleceu. A soldada de cima do muro avistou a cabeça do Coloss... Ih. Pra finalizar vamos na Boulder Miss. Já de cara eu vou ter que usar o Z pelo visto. Tem muito bicho. Nessa missão a Explosion não tem mais vantagem. Talvez porque ela explode tudo. Mas bem. Como eu falei. Porque maquia a legião de titãs. Eu a legião uns cinco já tá ótimo. Aí não vai ser maluco pra atacar o Eric. Tem que ter muito mais gente aqui nessa partida. Acho que tem uns cinco. Ah não. Já morreu alguns. Olha que mal começou. Mas às vezes eles nem entraram na partida ainda. Bom. Mas um pra alhejar é ótimo. É só maluco. Ih. Acho que tem script. Ah não. Já tem script de novo. Não. Pois tem frente. Do nada o bicho levou um destaque. Tá. Vamos ver. Isso aqui eu vou alhejar. Sei que provavelmente algum corno vai matar ele. E põe todo mundo pra bala. Opa. Acho que me peguei. Otário. Tá. Eu vou nesse careca aqui ó. Esse aqui é um careca com vergonha. Ele esconde a careca. Um, dois em um. Mas aí eu vou matar o que tá no chão. Não vale a pena. Acho que eu vou juntar a galerinha aqui. Fazer a caçada. Carregou o Z. Aqui o Flash selvagem é melhor. E bem. Analisar. Explosion Hunter. A partir de disparando, destruindo a selvagem. Ia ser ruim. Cada uma tem. É boa coisa específica. Ficamos aí. Vai matar o maluco não. Pague a bunda. E essa DMT aqui até que faz um estrago legal. Acho que a Explosion seria muito melhor nesse mapa específico. O negativo dela é o lag também. É justo comparar as duas pelos livres parâmetros. Então, no próximo vídeo eu vou analisar a Explosion. E é isso. Foi esse o vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Adeus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho